A conta de luz terá bandeira verde em setembro, ou seja, não haverá acréscimo para além do que é consumido pelos brasileiros. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada. As condições de geração nas usinas hidrelétricas seguem favoráveis no momento, não sendo necessário acionar usinas mais caras.